Agora eu vou cantar a música do momento e eu quero ver se Nova Redenção sabe cantar Quem souber cantar, tira a voz do peito e canta junto comigo Aí, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Caralho Cê tá na madeira, vida Tá na madeira, vida Cê 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 tá na madeira Eu não aguento mais, minha mulher é a barraqueira Eu não aguento mais, minha mulher é a barraqueira Só vou apertar a minha mente de segunda a sexta-feira Quem sabe canta aí que eu quero ouvir vai Aí, aí, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Caralho, senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida A mulher que tá solteira, bota a mão na cabeça e senta, senta, senta Caralho, senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Só quem tá comendo água, levanta o copo, cerveja O uísque, o copo, cerveja Levanta, levanta, levanta o copo, cerveja O uísque, o copo, cerveja É pra sair do chão A minha contagem Prepara Emícia um, é dois E sai do chão Vai, vai, vai Senta na madeira Senta na madeira Bota a mão na cabeça e vai no chão Vai, vai, vai Senta na madeira Senta na madeira Senta na madeira Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai no swing, vambora Eu não aguento mais Minha mulher é barraqueira Eu não aguento mais Minha mulher é barraqueira Ó, aperta minha mente E se vou na sexta-feira Ó, aperta minha mente E se vou na sexta-feira Ó, deixa de bejeira, amor Deixa de bejeira, tira Deixa de bejeira Vai, vai, vai Senta na madeira 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 Fala Senta na madeira Tubarão menor, tubarão Ti-o-pu, ti-o-pu, ti-o-pu Tubarão menor, tubarão Vai, vai, Dudu, vai O tubarão que come, ele come, ele come Vai, 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 não para, não para, não para, não para Vê tubarão, que come, ingome, come Agora, vai, Vitu, vai, 의ider Tubarão menor, tubarão menor, tubarão menor, tubarão menor go Tubarão! Tubarão! Menor! Tubarão! Joga tudo! Vai, vai! O tubarão de come! Ele come! Se for lá! O tubarão de come! Ele come! Vai, vai, vai! O tubarão de come! Ele come! Ele vai, 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 vai Jogar pra menor daquele jeito Fique piquizinho Até de manhã Avisa que o menor tá na casa O menor chegou Aí Antes ela não me queria Ela não me dava atenção Hoje eu tô chefito bonito Você tem uma condição Antes ela não me queria Ela não me dava atenção Ela não me dava atenção Jogar pra menor 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 Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Antes ela não me queria Ela não me dava atenção Tô chefe, bonito e você quer um acorde Tchê tchê Tô chefe, bonito e você quer um acorde Joga paladrão 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 É o seguinte, nova redenção pra ficar bonito Da melhor forma Quando eu falar jogar paladrão Vocês vão ter que colocar o dedo pro alto E vai falar Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Joga paladrão Jogou o rapetal, jogou o rapetal Jogou o rapetal, jogou o rapetal Jogou o rapetal, jogou o rapetal Pra não se engrer, vem com meu avó Antes ela não me queria, ela não me dava atenção Meu chefe, o Nécto Gravações Antes ela não me queria, ela não me dava atenção Meu chefe, o Nibir, você quer o acorde? Joga pra mim, nó! Joga pra Deus! Joga pra mim, nó! Joga pra Deus! Joga pra Deus! Joga pra Deus! Fogo do Diversão Quem acredita em Deus, grita eu Poxa a vida, hein Joga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro É um, é dois E sai do chão Joga, 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 joga Joga, 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 jog Cộc doutor que calor gostoso pra fazer o ju aqui que calor gostoso pra fazer o ju aqui caralho que calor gostoso pra fazer o ju aqui Vai, Dudu, vai! Você tá no meu nego? É nó certo, é nó certo, é nó certo Vai no swing, hein? Vambora! Vá aí, vai! Vambora! E calou nós todos pra fazer um joaquim E calou nós todos pra fazer um joaquim E calou nós todos pra fazer um joaquim E calou Caralho E calou nós todos pra fazer um joaquim Esquerda, direita no passinho, no passinho Vem na esquerda, na direita No toma, ó Quem não quiser o balanço vai ficar Um ano sem fazer a boa da vida Esquerda, direita, no passinho No balanço, direita, esquerda diso Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Caralho, senta no boneco, senta, senta Odeu! Odeu! Caralho, senta no boneco, senta, senta no boneco, caralho Senta, bota a mão na cabeça e lá no chão Caralho, senta no boneco, senta Neto Gravações Meu grupo vindo meu rua De calor Alô Cristal TV uses Está vivo? Está vivo? Vamos lá De calor Gostou? Caralho, senta Senta, bota a mão na cabeça e lá no chão É o seguinte minha família A gente está ao vivo, está ao vivo no Cristal TV Eu gosto da ideia que geral viesse no balanço junto comigo Quero ver nova realização inteira no balanço Tá ao vivo, tá ao vivo, né? Cê vai filmar o povo agora Geral, vem comigo no balanço, vem comigo, vai, vai, vai Ó, esquerda, direita, esquerda, direita Todo mundo passinho, viu o povo, viu o povo, viu o povo? Ó, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda É agora, joga! Caralho, cê já não vou resistir 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 Bota a mão na cabeça e vai no chão Cê já não vou resistir 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 Aí, olha como ela tá Olha como ela passa Vai, olha como ela tá Olha como ela passa De shortinho pra ladinho Com a bunda empinada Vai pra academia Fica de quatro, fica Fica de quatro, empina Empina essa bunda Empina essa bunda Fica de quatro Vem em quatro, fica de quatro Vem em quatro, empina Vai, 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 vai Vai, vai, vai M T, som do e-mail Por favor MT e começação Vai cambala, vai cambala, cambala Nova Redenção, vem comigo aí Joga a mãozinha pra cima Roda, roda Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai cavar lá, vai cavar Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Tá gravando? Tá gravando já? Já tá gravando? Busca a nova do menor Viaja na onda, bora ver se o povo saiba, bora Ô vem... Ô vem Vai no chão, vai, caralho Desce, fantasia, desce, fantasia Agora não tem, fantasia, desce, fantasia Lá no chão, bebê, vai, vai Desce, fantasia, fantasia Quero? Desce, fantasia Agora não tem, fantasia Agora não tem, agora não tem, rua, rua Já deu meia-noite É só em você Já deu meia-noite É só em você Pipoca, Netflix, Coca-Cola e Landerroa Pipoca Conta aí, conta comigo aí, vai, vai, vai Ô, bebê Ô, bebê Lá no chão, vai Desce, fantasia, desce, fantasia Desce, fantasia, desce, fantasia Desce, fantasia Bota a mão na cabeça e lá no chão Vai, 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 vai Com prazer Com prazer Com prazer Com prazer Não sorri, não sorri Eu quero duas mulheres pra meter dança no palco Duas Ah Engarra foi Engarra foi Engarra foi Engarra foi Neto Gravações Neto Gravações Mais café Desce, fantasia Inter Fuck Uau 取ch Seu Essud następ Chora Entra E Com prazer Com Na Com prazer Com prazer Com prazer Sensualiza 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 Ô, bebê Ô, bebê Ô, bebê Ô, bebê Tá no chão, vai Caralho, é isso É isso Bota a mão na cabeça e vai no chão Uma salva de palmas pras meninas aí Obrigado, meu amor Obrigado, obrigado Canta comigo aí, vai Aê Ó, caminhando o beco eu vou que vou Já vejo o balão começou Eu tô de cantinha Ela me chamou Do beco Safada Vai passando a mão A carinha Joga Um, bora Dois, bata É o dia Vai, vai, vai Vai, vai wild Vai, vaiw Bye, wiou U beco Lá, vem e vai Vió Lá, vem e vai Vamos lá Vai, mano Canta comigo, tuga Joga, joga, joga E agora vai no chão, vai, 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 vai Neto Gravações Neto Gravações Vai no swing, vim, vim, vim Vai, 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 vai Na caminho do pé eu vou desmolver O bom, tá longe pra não acontecer E agora vai me chamar 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 Joga, joga, joga E agora vai me chamar 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 É que ontem eu tava em casa, joga a mão pra se medir Bora fazer homenagem, amigos, pra viver logo tudo? Um, dois, um, dois, três Hum, hum Hum, hum Hominagem ao meu irmão Bruno Magnata Família La Fura Quem sabe canta aí, vai Ó, gosto quando ela mistura Putar e piscina Taca o lança na mente Fica logo soltinho Eu adoro Ó, taca o lança na mente Fica logo soltinho Uh, vai tá malvadão Eu vou botar tudão Uh, vai tá malvadão Eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco E joga, caralho Uh, meu Uh, uh Uh, uh Vai, vai, vai Vai, vai Neto Gravações Vai, vai, vai Eu adoro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Uh, uh Joga a mão pra cima e me canta Caralho Tá ligado que o rico é perverso? Tá ligado que todo mundo é perverso? Tá ligado que o rinho é perverso? tá ligado que o chicote é perverso? tá ligado o velho, o saco é perverso? tá ligado que o iam é perverso? tá ligado que o marcophan é perverso? tá ligado o stuccio é perverso? veja, 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 veja caralho, deixa eu botar tudo Tchau, tchau Deixa, 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 deixa. Caralho, deixa a bola. Ai, 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 ai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tem marido com cara de praga Vai, você e tudo que vai gostar Que não adivina o cabelo na rega Machucando minha Ele é marido com cara de traga Faz o jeito que nós gostamos Diga-se no cabelo, não revo Machucando minha Tiago, me bota, me bota Me bota, a Gabi Tiago, me bota, me bota Me bota, a Gabi Me bota, me bota, me bota Vamos só nós todos Eu vou puxar o solinho agora Que só quem já escutou esse solinho Eu vou tirar o pé do chão, é minha contagem Ele é uma parada que ninguém consegue explicar Não é não, Marquinhos? Ele quando o solo, quando bate na mente Não tem como ficar parado, não tem como Vocês vão entender agora o que eu tô falando Eu disse é um, é dois É um, dois, três, oh Vamos, vamos Senhor do chão, Senhor do chão, Senhor do chão Vai, vai, vai Pois eu não sou de bachar Na cabeça só pra ninguém Eu não sou de bachar Mas eu não sou de bachar Na cabeça só pra ninguém Você não sou de bachar Não soldiers, meus veos Se vinha bem, se vinha bem Salmo-do-do-salmo-bo Abraça, amigo, abraça Abraça sua parceira Abraça, abraça, abraça Abraça, abraça É pra sair do chão Esse nega e você não quem deu Nós vamos me dar um X Se vinha 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai Vai ser um pega-bra-ca Quando a gente se boter A porta pra lá A porta pra lá A minha contagem É pra todo mundo correr A minha contagem A porta, a porta É 1, é 2, é 1, 2, 3, vai O ganário tá chegando Vai, vai, vai Vai, vai Tá aí Aí, eu disse sim, eu mudei Vem na minha cesta, sou a bataí Olha, eu quero ver você, eu quero ver você Vem, Rick, vem, vem, vem Rick, vem Era a camisa, vem, vem Espera aí que eu te dou, eu vou te dar, eu vou te dar Calma, 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 calma Tira essa camisa, ti, 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 ti O homem que não tira a camisa é porque tem um pinto pequeno Eu disse, tira essa camisa, ei Tira essa camisa Eu vou gravar um vídeo pro meu Instagram, eu gostaria que todo mundo cantasse É um, é dois, me canta aí que eu quero ao vivo Aí, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Seu chão vai sentar na madeira Neto Gravações Ué, mula quer me deixar nu, véi Tira essa camisa, ti, 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 ti A minha contagem, eu disse é um, é dois, insato Tu, tchau, claro, oi, caralho Senta na madeira, vida Vai, vai, vai Vai, vai, caralho Senta na madeira, vida Senta na madeira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aperta minha mente De segunda a sexta-feira Deixa de mexer, amor Quero agradecer a prefeitura municipal de Nova Redenção Aí, joga pra menor Joga pra ladrão Joga pra menor Só bumbum, oi Roda essa camisa, roda Roda, 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 roda 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 Eu disse é um, é dois E sai do chão Vai, joga o rapetão Joga, joga o rapetão Joga o rapetão Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Antes já não me queria E da volta Eu quero Antes já não me queria Roda, 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 roda Ô chefe, por isso que você quer Roda, roda, roda Joga pra menor Joga pra menor Joga pra menor Brigado Ô Joga pra menor 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 Neto Gravações Quem gostou, não gritou! Quem gostou, não gritou!